Eu quero chamar de volta Nando e Everardo, eles cantam para o Brasil! Só falta perder Bota a cerveja na mesa Hoje vamos beber É calor, não tem quem aguente O corpo da gente só falta perder Se tem mulher tem cerveja Se tem música eu já quero dançar Sanfoneiro, arrepito Que hoje tô louco e vontade de amar Enquanto tiver no boteco Mulher, cerveja e sanfona Esqueço que já fui pobre Que andava de jegue e pedia carona Enquanto tiver no boteco Mulher, cerveja e sanfona Esqueço que já fui pobre Que andava de jegue e pedia carona Bota a cerveja na mesa Hoje vamos beber Tá calor, não tem quem aguente O corpo da gente só falta perder Bota a cerveja na mesa Hoje vamos beber Tá calor, não tem quem aguente O corpo da gente só falta perder Morena, vem dançar comigo Com a loira eu danço depois Nos braços de mulher bonita Vira um ser elev e me transforma em dois Sou forte, sou duro na queda No amor é com muita paixão Quando amo, sou muito sonado Da cor do pecado é o meu coração Sou forte, sou forte, sou duro na queda No amor é com muita paixão Quando amo, sou muito sonado Da cor do pecado é o meu coração Bota a cerveja na mesa Hoje vamos beber Tá calor, não tem quem aguente O corpo da gente só falta perder Bota a cerveja na mesa Hoje vamos beber Tá calor, não tem quem aguente O corpo da gente só falta perder Bota a cerveja na mesa Hoje vamos beber Tá calor, não tem quem aguente O corpo da gente só falta perder Ê Brasil! Que que é isso? Que calor! Que calor! Que calor! Tchau! Que calor! Que calor! Que calor! Pra ser affection